olá meus amigos muito bom dia sejam todos bem vindo e no vídeo de hoje nós iremos colher a nossa amiguinha aqui é cebolinha tá essa cebolinha e nós plantamos ela no galão de 5 litros naquele galão de água olha só como é que ela está tem folha dela aqui que está com mais de 30 centímetros tá bom e como que vocês fazem a colheita dela vocês corta com a tesoura em gente ali um pouco acima da terra ou então vocês vão puxando a folha ali vão meio que lascando elas bom se você corta só em cima ela demora muito tempo a engrossar você fazendo desse jeito aqui assim ó lascando ela ela engrossa mais rápido a cebolinha tá então fica a dica aí pra vocês tá bom nós vou tirar aqui ó lá tá vendo ela sai puxando aquela pele que ela tem embaixo ali então isso facilita a cebolinha encorpar né fica mais grossa é bem tranquilo tem gente que tira todos tem gente que deixa uma duas né as folhas mais novas olha só bem tranquilo e se fazer eu plantei essa aqui tem pouco tempo e eu já tô colhendo elas né eu fiz um teste também na hidroponia plantei algumas lá só que acho que eu plantei lá tá na solução nutritiva para alface tá bem elas vão bem vão bem também mas o problema é o seguinte como a solução nutritiva não é para cebolinha para alface a cebolinha demora muito tempo para desenvolver tá muita gente que acha que a cebolinha demora para desenvolver na hidroponia não não é por causa disso não é que você tem que comprar a solução nutritiva ela que eu apropa para ela ela vai se desenvolver bem melhor bem mais rápido tá bom depois que a gente colhe eu costumo colocar um pouco mais de terra tá vendo cobrindo os bulbos ali tá bem meus amigos E é desse jeito aí que eu faço a colheita dela Bem simples, né? Rápido, fácil e prático Eu queria trazer pra vocês essa colheita E queria também explicar sobre esses pontos aí Dessas dicas pra vocês, tá bom? Então é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo Quem gostou dá um like, se puder compartilha Se inscreva no canal caso não for inscrito E até o próximo vídeo Fiquem com Deus Deus abençoe todos vocês E Tchau